Devido a todas as arbitrariedades e abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes, que vamos lembrar, está sendo referendado por maior parte dos seus colegas ministros do Supremo, o X decidiu fechar as suas operações no Brasil, é isso mesmo. O Elon Musk decidiu retirar 100% da equipe brasileira do X, do antigo Twitter, aqui do Brasil, justamente para não ser obrigado a cumprir decisões ilegais e inconstitucionais, como agora a Folha de São Paulo tem revelado diversos diálogos em que diretamente seguranças, veja só, eu estou falando de seguranças do ministro Alexandre de Moraes pedindo informalmente informações para a polícia para depois o ministro poder justificar punições que ele já pré-determinou na cabeça dele que ele iria impor aos seus adversários políticos. A última notícia envolve o deputado André Fernandes, mais uma vez, um deputado com quem eu tenho minhas diferenças, um deputado com quem eu já tive embates públicos, mas eu não defendo abuso e não defendo perseguição ilegal, nem contra os meus adversários, porque hoje acontece com eles, amanhã pode acontecer comigo. Eu sei o que é ser perseguido por um procurador-geral da República, que só quer destruir a sua vida, destruir a sua reputação, colocar em você uma pecha de corrupto, abrir investigações ilegais, devassar sua vida inteira, não encontrar absolutamente nada, mas ainda assim querer inventar alguma coisa para te acusar como eu sofri com o PGR indicado pelo Bolsonaro, Augusto Aras, amigo íntimo de José Dirceu. E justamente por saber o que é isso, o que é ser perseguido absolutamente injustamente, só por causa do seu posicionamento político, eu não defendo esse tipo de abuso, nem com parlamentares, nem com adversários, nem com gente que já fez acusações graves contra mim, com gente que já me esculhambou e por aí vai, porque antes de qualquer coisa, eu defendo devido ao processo legal, eu sou um legalista. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que as eleições já começaram e é fundamental, atenção, é fundamental, é importantíssimo que a gente eleja todos os nossos candidatos do MBL. Eles vão ser fundamentais para um projeto do futuro, que vocês sabem que eu não posso falar por causa da justiça eleitoral, é um projeto que vai deixar o nosso nome na história, vai deixar o nosso legado, portanto eu preciso do voto de vocês na sua cidade para o candidato a vereador do MBL, para o meu candidato a vereador. E o link com o site com todos os meus candidatos vai estar aí na descrição do vídeo. Bom, vamos ler aqui o pronunciamento oficial do Twitter. No noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço do X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. E é com essa afirmação duríssima, seguida de uma decisão secreta que o Twitter divulgou, que o X divulgou, dizendo o seguinte, eu vou pular o relatório e partir para o dispositivo aqui da decisão. O teor da certidão elaborada pelo oficial de justiça indica que a representante da empresa X no Brasil, agindo de má fé, está tentando evitar a regular intimação da decisão proferida nos autos, inclusive por meios eletrônicos, da qual já demonstrou ter conhecimento com o fim de frustrar o seu cumprimento. Assim, diante da certidão negativa de intimação e da relatada impossibilidade de contato com o representante legal da referida empresa, determino, intime-se imediatamente os advogados regularmente constituídos pelo X, inclusive por meios eletrônicos, para que adotem providências necessárias ao cumprimento integral da ordem no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20 mil e imediato afastamento da direção da empresa. A Secretaria para as Providências Cabíveis, bem como a certificação imediata da intimação aos advogados, Ciência Procuradoria-Geral da República cumpra-se. Tudo isso já está mais do que legal pelo fato dele intimar os advogados no lugar dos acusados, né? Não é porque você tem o endereço certo, o local certo, o telefone, o e-mail do advogado que você pode utilizar isso para garantir uma intimação, né? Ou uma citação em que o oficial de justiça teve uma tentativa frustrada de intimar ou de citar o acusado, o réu, aquele que está respondendo o processo, né? Então, numa manobra desesperada, ilegal, inconstitucional, que tratora o devido processo legal, que tratora o sistema acusatório brasileiro, que tratora o direito de defesa, o ministro Alexandre de Moraes, então, ameaça de prisão caso você não cumpra essa ordem manifestamente ilegal. Mas que em decisão judicial você ou não recorre ou você cumpre? Tem esse negócio de discutir decisão judicial? Bom, o primeiro ponto é que o X alega que todos os seus recursos ao Supremo Tribunal Federal não foram ouvidos. Um segundo ponto é que boa parte do processo corre em sigilo e sequer os advogados das partes podem ter acesso aos autos, o que é ilegal, o que é inconstitucional, o que torna todo esse processo ilegal. Mas ainda há um terceiro elemento. A nossa legislação diz que você não é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Se um comandante de uma polícia manda assassinar um governador, fala para os seus subordinados, olha, é para assassinar o governador. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. Não é porque está vindo de um superior que o subordinado é obrigado a cumprir aquela ordem. Olha o nível que a gente está enquanto país. Quando o exemplo de coragem para peitar o Supremo chama-se Renan Calheiros, é porque a gente está numa situação muito ruim. E por que eu estou falando isso? Porque Renan Calheiros, então presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, foi afastado numa liminar monocrática concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um ministro do Supremo, não é a corte, o que já seria bastante discutível, um ministro do Supremo viu-se no poder de afastar um presidente de poder. E veja só, não estou fazendo nenhuma defesa do Renan Calheiros aqui, não estou dizendo que ele é santo. Agora, mesmo criminoso, precisa passar pelo devido processo legal. Ainda mais quando você está falando de um presidente de poder. Há um rito para você punir um presidente de poder criminoso. E esse rito passa por votações do próprio Congresso Nacional justamente para impedir perseguição por parte do Executivo e por parte do Judiciário. O que o Renan Calheiros fez? Não vou obedecer. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. A sua decisão judicial não possui respaldo legal. Logo, eu, presidente do Congresso Nacional, não sou obrigado a cumpri-la, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem o poder de afastar um presidente de poder. Caso tivesse, cada ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso do que o presidente da República, do que o presidente do Senado e do que o presidente da Câmara. Porque se uma canetada de um ministro pode afastar um presidente de poder, então os 11 ministros são poderosos o suficiente para um dia acordar, uf, quero derrubar o presidente da República, quero afastar o presidente do Senado. A justificativa do Marco Aurélio foi até plausível. Ele utilizou o argumento de que Renan Calheiros tornou-se réu, ele está na linha sucessória da presidência da República, porque é presidente do Congresso, então tem presidente, sai o presidente, assume o vice, sai o vice, assume o presidente da Câmara, sai o presidente da Câmara, assume o presidente do Congresso, sai o presidente do Congresso, assumir o presidente do Supremo. Essa é a linha sucessória na República Federativa do Brasil. Presidente da República não pode ser réu. Quando o presidente da República torna-se réu, ele é afastado do cargo. Logo, qual que foi o raciocínio jurídico do Marco Aurélio? Se presidente não pode ser réu, quem está na linha sucessória pode assumir a presidência. Quem está na linha sucessória e, portanto, pode assumir a presidência, não pode ser réu. Logo, um presidente do Senado não pode ser réu, porque ele está na linha sucessória. Qual que é o problema dessa decisão dele? Ele tomou essa decisão sozinho. E o segundo ponto, a Constituição é clara em dizer que o presidente não pode ser réu. E não quem está na linha sucessória da presidência não pode ser réu. Mesmo porque a Constituição também diz que o presidente tem que ter, no mínimo, 35 anos de idade. Mas o presidente da Câmara, e esse é um precedente criado pela minha candidatura, o presidente da Câmara não precisa ter 35 anos de idade, porque o deputado só precisa ter 21 anos de idade. E não existe meio deputado. Ou seja, todos os deputados podem disputar a presidência da Câmara. Então, um deputado de 21 anos não pode ser impedido de disputar porque não tem 35, porque ele é tão deputado quanto um deputado de 35. Todo deputado é igual. Isso pela lei, pela Constituição e pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Qual foi a solução meio termo encontrada pelo colegiado do Supremo? Aí sim, competente, né? Para tomar a decisão, competente juridicamente, para tomar a decisão em relação ao Renan Calheiros. Tornou o SIG-HEL, muito bem, você continua presidente do Congresso, você continua presidente do Senado, mas você está fora da linha sucessória da presidência da República. Ou seja, saiu presidente, saiu vice, saiu presidente da Câmara, você não pode assumir. Pula direto a sua vaga para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o mesmo precedente do meu caso. Eu consultei o Supremo e a mesa da Câmara quando eu fui disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Que, aliás, eu tive um voto e até hoje eu não sei qual que é o meu único amigo do Congresso Nacional, que foi o cara que votou em mim. Mas é óbvio que eu disputei não para ganhar, para me posicionar, para discursar, né? E não me arrependo nada disso, mesmo com todas as retaliações que eu sofri. Qual que era o meu caso? Eu não tinha 35 anos. Não tenho ainda 35 anos. Então poderia disputar a presidência da Câmara? O entendimento tanto da Câmara como do Supremo é sim, só que você estará fora da linha sucessória, porque você não tem 35 anos e o presidente precisa ter 35 anos. Entenderam a confusão inteira? Pois muito bem. Um abraço e até mais. Para rapidinho. Se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias, e na cidade de São Paulo, Amanda Vettorazo. Por isso, vote 44333.